Então, nesse segundo bloco a gente volta e agora, já que você falou pra mim que você criou coragem, é uma boa escritura, eu acho muito bonita essa humildade, Lucília, porque você escreve muito bem. E eu acho um desafio muito grande escrever pra criança, da forma como você faz, porque você é uma provocadora de linguagem, você acha que você ter todo esse arcabouço em língua portuguesa, torna o livro, você pensa mais essas questões de formação de um leitor, formação de complexidade de leitura? É, eu penso muito nisso. Quando eu escrevo pra crianças, eu procuro fazer um texto interessante, claro, que tem que ser surpreendente, tem que cativar o leitor, mas não pode oferecer dificuldade de leitura, certo? E, às vezes, a literatura descamba por uma área experimental que afasta um pouco o leitor, entendeu? Eu sou mais pela clareza, eu sou mais pela linguagem mais, assim, amigável, né? Que o leitor penetre na história com mais facilidade. Então, eu não tenho talento pra poesia, eu não tenho inspiração pra escrever poesia. Normalmente, a poesia, ela oferece uma linguagem mais metafórica, mais simbólica, mais difícil, às vezes, do leitor penetrar, né? Eu escrevo prosa, então, e eu tendo a escrever uma prosa com clareza, certo? Pra facilitar a entrada do leitor. E aí, você tá buscando os... A gente tá falando de crianças com que idade, assim? Você tá pensando em que público, quando você escreve, por exemplo, A Primeira Vez que Vi o Mar, que é um livro lindo, né? Você pensa em quê? Isso aqui são pais lendo pros filhos... Como eu tenho muita experiência na educação, eu vivo na educação desde menina, com 17 anos eu já era professora, Então, eu tenho um pouco a noção do desenvolvimento da competência de escrita e de leitura, certo? Então, eu, quando tô escrevendo um livro, eu penso, esse leitor, ele já está alfabetizado, completamente alfabetizado, ele consegue ler sozinho, entendeu? Aí, eu escrevo pra esse nível de leitura, né? Quando eu escrevo um livro maiorzinho, mais denso, aí eu já penso, Bom, esse menino está mais ou menos no quinto ano do ensino fundamental. Então, eu calculo mais ou menos o público que eu vou atingir preferencialmente. Isso não quer dizer que um adulto não goste do livro, ou que uma criança pequenininha, quando escuta a mãe ler o livro, não vai gostar, entendeu? Tem toda essa margem de atendimento. Mas, na hora que eu escrevo, eu estou pensando num nível de competência leitora, certo? Eu não ofereço dificuldades que eu acho que aquele menino não vai conseguir vencer. Vamos falar um pouco da sua produção que está aqui na mesa, que são alguns, uma amostra do que você já fez, né? Esse é um livro muito bonito, Lucília. Ah, esse livro aqui foi, esse livro foi encomenda da editora Cortez, que tem uma coleção, Nossas Capitais. Então, pra cada capital do Brasil, ela encomendou ao escritor da cidade o livro sobre aquela cidade. Então, eu e o Jô fomos convidados para fazer o livro sobre Brasília. Esse livro também é muito bem sucedido, ele é adotado em muitas escolas do ensino fundamental, no quinto ano, no quarto ano, quando Brasília é o tema da aula de geografia, de história. E o Jô foi muito feliz nas ilustrações, ele ficou um livro muito bonito. Eu gostei muito de fazer. E eu fiz um texto como se Brasília estivesse falando. Eu personalizei um pouco a cidade e ela própria conta a sua história. É, as crianças gostam muito. E incrível porque tem, eu acho, quer dizer, esse livro principalmente, eu acho que é uma necessidade, porque uma pessoa que mora em Brasília, ela tem que ter noção da história dessa cidade, né? Ela tem que conhecer os aspectos históricos da formação da cidade. E você não economizou na informação. Não, tem muita informação e os adultos que leem se surpreendem, porque tem informações que eles não conhecem, entendeu? E eu acho que todo morador de Brasília deveria saber isso. Isso é o mínimo, né? Para conhecer a sua cidade, para falar da sua cidade para as outras pessoas, para valorizar essa história maravilhosa de uma cidade inventada, né? Então, é um livro que eu gosto muito e que é muito bem sucedido também. Ele é muito adotado nas escolas. Falando de Brasília especificamente, a sua trajetória com a Universidade de Brasília também. Ah, eu fiquei muitos anos na Universidade de Brasília. Eu dei aula na graduação e na pós-graduação. E eu sou muito ligada à Universidade ainda, né? Eu presto serviços ao SESP, né? Que agora chama-se Braspe. E eu tenho uma ligação muito... Eu estudei na UNB. Eu entrei na UNB em 68. Eu não me formei na UNB, mas eu estudei na UNB todo o meu curso de graduação. E depois voltei como professora. Então, a UNB... Você pegou duas UNBs, né? É, eu peguei. Eu peguei a invasão de 68. Eu peguei os anos de chumbo na UNB. Eu conheci o Nestino, o Guimarães. E depois eu voltei para fazer mestrado. E depois eu voltei para ser professora. Então, a UNB está intimamente ligada à minha vida, né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem a UNB. Quando você foi para Portugal, você fez esse intercâmbio pelo Instituto? É, eu estava fazendo doutorado e eu recebi uma bolsa do Instituto Camões. E eu fiquei seis meses em Portugal. Foi um período muito gostoso, muito interessante. E muito enriquecedor para a minha experiência como professora, né? E viver a língua, né? Porque a sua formação também é linguística, né? Exatamente. Exatamente. Conheci as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal, né? Compreender como que eles lidam com a palavra falada, que é completamente diferente da nossa, né? É quase outra língua. Às vezes eu não entendi o que as pessoas falavam. Foi muito bom. Foi muito bom para mim como professora. Foi muito bom para a minha pesquisa. Que eu fiz uma pesquisa sobre escrita, né? E foi muito bom como experiência de vida também. Esse intercâmbio, né? Foi muito gostoso. Eu já sei sua resposta, mas eu vou te provocar mesmo assim, porque eu tenho uma curiosidade de saber o que você pensa sobre isso. Você escreve para um público que hoje já se diz que nasce com um joguinho de celular na mão, né? São as crianças que já estão raspando o dedo nas coisas que vêm pela frente. Você acredita mesmo que a gente está perdendo leitores? Não, eu acho que nós estamos ganhando leitores, né? Porque quando você olha para uma tela no WhatsApp, você está lendo. Quando você entra no Facebook, você está lendo. Quando você entra no Google, você está lendo. Entendeu? De uma certa maneira, isso melhora a leitura das pessoas, entendeu? Porque se você ler com muita frequência, o seu domínio da língua escrita vai ampliando. Claro que a escrita na internet tem suas peculiaridades, mas as pessoas tratam isso como se fosse uma segunda língua. É muito raro algum estudante transferir essa escrita da internet para as redações escolares. Eles sabem muito bem o que escrever na internet e o que escrever na redação escolar. É muito interessante isso, até nas redações do Enem, a gente não percebe essa transferência da escrita da internet para a escrita da redação. E eu acho que esse fato da pessoa ler com mais domínio, ela ler com mais competência, com mais facilidade, pode levar à leitura de livros. Eu acho que não afasta, porque em uma pesquisa, retratos da leitura do Brasil, a maior parte dos não leitores, que é 50% dos brasileiros, eles não leem nada. Eles alegam que eles têm dificuldade de leitura. E é muito difícil, realmente, se você tem problema de visão e você pega um texto que a letra é muito pequenininha, num instante você está cansado, desanimado, você desiste. A mesma coisa é uma pessoa que não completou a sua alfabetização. Então, ela enfrenta um texto com muita dificuldade. E isso é desanimador, entendeu? Você começa, enfrenta aquela dificuldade e desiste. Então, eu acho que o fato das pessoas estarem lendo mais na internet, no Google, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, vai, de alguma forma, agilizando as estratégias de leitura. E isso faz com que, quando elas têm oportunidade de pegar um livro, elas não sintam dificuldade de leitura. Então, elas têm uma entrada mais facilitada. Uma porta de entrada, né? E você ainda tem o privilégio de lidar com o seu público, que eu diria que é um público desafiador, porque é muito honesto, né? Quando as escolas te convidam e você entra em contato com as crianças, Lucília, como é que é a resposta delas? É muito interessante, porque as crianças, às vezes, pensam que todo escritor já morreu, né? Então, quando a gente chega numa escola, é uma festa, né? Muitas vezes, as crianças ficam emocionadas, ficam encantadas, assim, de saber que eu escrevi o livro e que eu estou ali, viva. E aí, fazem perguntas muito interessantes, entendeu? Querem saber tudo da nossa vida e querem explicações sobre o ato de escrever. São coisas que a gente pensa que as crianças não estão interessadas, mas elas estão muito interessadas. Elas querem saber de onde vêm as ideias, elas querem saber quanto tempo eu levei para escrever. Elas querem saber se eu pesquisei muito antes. Elas querem saber se eu fiz muita revisão, se eu consertei muito antes de terminar o livro. Que são as perguntas de um autor iniciante, né? Exatamente. Eu acho que todos eles pensam, será que eu também posso? Incrível. Quando eles veem o autor ao vivo, né? Eu acho que eles pensam isso. Será que eu também posso? Essa resposta te anima, te retroalimenta? Muito, muito. Você volta mais motivada. Quando a gente escreve, você está muito sozinho. Você não tem um feedback ali imediato, né? Esse feedback vai vir muito mais tarde, depois que o livro foi editado, foi distribuído, foi vendido e foi lido. Então, vem muito tarde a resposta para o que você fez sozinho. Então, essa resposta das crianças é muito interessante. E é muito interessante também, quando você vai num lugar, eu viajo muito a trabalho e às vezes eu estou numa universidade ou numa feira de livro e aí alguém se aproxima de mim como se fosse íntimo, né? Que conhece o que eu escrevi, que já leu o livro, que usou o livro técnica de redação. E aí é muito emocionante, né? Porque você vê que teve uma resposta, né? Que você teve um alcance, que você chegou às pessoas que você nem conhece, né? Porque às vezes a gente faz um lançamento, só vão os amigos, né? O Técnica de Redação é um clássico do curso de Letras, né? Exatamente. Na biblioteca do UNB você não encontra, está tudo... Ele é muito usado nos cursos básicos, né? De todas as universidades e de cursinhos também, cursinhos para concurso. Eles usam muito e muito nos cursos de letras também, sabe? Então, foi um livro também muito bem sucedido. A editora Martins Fontes, ela queria um livro de dicas para vestibular. Foi assim que eu recebi a encomenda. Eu falei, não, eu não acredito em dicas para vestibular. Eu vou falar sobre o processo de escrita, como que é escrever na vida real, como que um jornalista escreve, como que um escritor escreve, como que você escreve na vida real. Que você nunca faz um texto e entrega para o jornal sem milhões de revisões, né? Então, eu quis mostrar nesse livro que o processo da escrita envolve muita reescrita, né? O Milton Atul, no livro Dois Irmãos, ele fez 23 versões do livro. Uma vez eu ouvindo ele contar essa história, eu fiquei muito encantada. Porque é justamente a prova de que a escrita não é a primeira versão de um texto. Escrever realmente é reescrever, certo? Então, eu quis mostrar isso. Porque às vezes as pessoas acham que elas escrevem mal, porque elas escrevem um texto e querem que aquele texto, na primeira versão, seja um texto muito bom. E isso não é verdade, né? Mesmo profissionais, tarimbados, eles têm todo um processo de reelaboração do texto. Tem que existir o trabalho, né? É, um trabalho sobre a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, para o texto ir ficando cada vez melhor, né? Então, foi isso que eu quis mostrar nesse livro. Eu acho que deu certo. Eu também acho, porque é um clássico, né? E é uma outra área de escrita sua, né? É. É a área técnica, né? É o meu domínio na academia. Então, esses dois livros, um mais para professores, pesquisadores, e outro mais para usuários da língua, foi a minha contribuição aí nessa área. Para o público, o que quer ter acesso, Lucília, aos livros? Onde que a gente acha para comprar? Olha, todos os meus livros estão numa livraria chamada Le Calmon, na 111 Sul, entendeu? Outros a gente consegue comprar pela internet. E outros você consegue encontrar na distribuidora Arco-Íris, que fica na 509 Sul. Fechou. Você não precisa de mais nada. Agora vai atrás, vai atrás para as crianças, para você mesmo. Vai ler. Lê e reescrever o que você escreve. Obrigada, Lucília. Obrigada a vocês. Obrigada a você, Juliane. Então, até um próximo Tirando de Letra. Vai ler, Lucília. Tchau, tchau.